Tudo bem, pessoal? Bom dia. Antes de tudo, eu queria agradecer muito o convite. É um prazer e um privilégio poder dividir com vocês um pouco do que o Data Popular aí tem estudado sobre a classe C ou sobre a nova classe média, como alguns preferem dizer. Eu preparei uma apresentação que começa com histórico e chega para números de internet e e-commerce, mas eu queria que vocês encarassem esse nosso bate-papo como uma provocação e queria fazer um convite para a gente, por mais que tenha um monte de número bacana, para a gente tentar entender qual é a história das pessoas que estão por trás dos números. É esse o nosso grande desafio nesse momento. Eu vou começar dizendo que todo mundo já sabe ou deveria saber sobre a nova classe média brasileira. Que a renda do Brasil mudou, todo mundo já sabe. O que pouca gente sabe é que a renda do Brasil cresceu de forma desigual nos últimos anos. A renda dos 25% mais pobres cresceu 49% de ganho real. A renda, o ganho real dos 25% mais ricos cresceu 12,8%. 12,8%. Quando a renda de um quarto mais pobre cresce mais de três vezes do que a renda dos 25% mais ricos, alguma coisa muda na estrutura econômica de qualquer país. Isso fez com que o Brasil deixasse de ter uma estrutura social em formato de pirâmide, com mais gente na base da pirâmide do que na classe média, e passasse a ser um país com uma estrutura de losango social, com mais gente na classe C. Mas vamos explicar o que nós estamos chamando de classe C aqui. A gente chama classe C, famílias com renda por pessoa da família de 320 a 1.120 reais por pessoa da família. Não é salário, não é salário, é renda per capita familiar. Então, uma família de quatro pessoas, é uma renda familiar que vai de 1.200 a 4.500 reais aproximadamente. Respondam sinceramente. Vocês acham que essa renda é alta ou baixa para ser chamada de classe média? Baixa, né? Ridiculamente baixa. Mas se é tão baixa assim, por que é classe média, então? Porque quando nós olhamos a distribuição de renda da população brasileira, metade das famílias brasileiras tem uma renda por pessoa da família menor do que 513 reais. Numa família de quatro pessoas, uma renda familiar menor do que 2.000 reais. Metade da população brasileira. Os 5% mais ricos, os 5% mais ricos, começam a sua renda com uma renda de 2.450 reais por pessoa da família. Ou seja, uma família de quatro pessoas, uma renda familiar de 10.000 reais. É diferente do mundo o que a gente acha que tem. O que tem gente aqui que entrou achando que era classe média, e descobriu o que é rico é impressionante, né? O que eu estou dizendo é que esse gráfico que está atrás de mim, dá duas notícias, uma ruim e uma boa. A notícia ruim é que, por mais que a renda do Brasil tenha melhorado nos últimos anos, ela ainda é desigual. A boa notícia é que nós, o Antônio Hermílio de Moraes, somos da mesma classe econômica, está todo mundo lá no topo da renda brasileira. Toda vez que eu mostro esse gráfico, as pessoas me perguntam, ok, Renato, mas compara isso com a classe média norte-americana. Eu ouvi tantas vezes isso, que eu fui comparar a classe média brasileira com a classe média norte-americana. E descobri que não dá para comparar a classe média brasileira com a classe média norte-americana. E não dá, porque a classe média norte-americana é mais rica que 89% da população mundial. Portanto, não é parâmetro de comparação para absolutamente nada. Agora, quando eu comparo a classe média brasileira com o resto do mundo, eu descubro que a classe média brasileira, essa com uma renda por pessoa da família de 320 a 1.120 reais por pessoa da família, é mais rica que 54% da população mundial. Apenas 18% dos 7 bilhões de pessoas do mundo ganham mais do que a classe média brasileira. Mais pobre do que a classe média brasileira tem um bilhão de chineses, um bilhão de indianos, quase todo o continente africano. Então, comparado com os americanos, podemos ser pobres. Comparado com o resto do mundo, a classe média brasileira é uma classe média alta. Ela está na metade mais rica do mundo. Bom, como é que se deu a mudança de classes no Brasil? Se deu de baixo para cima. Se vocês repararem, diminuiu o vermelhinho, aumentou o amarelo. E começa a existir um fenômeno muito interessante que impacta diretamente o e-commerce, que é o crescimento da classe A e B também. Saiu de 13 para 22, de 22 para 33. Hoje, 44% da classe A e B é a primeira geração de pessoas com dinheiro da família. O pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B, mas ele é. E eu não estou falando de jogador de futebol ou cantor de pagode, eles não são tantos assim. Nós estamos falando do dono de mercadinho, do dono de padaria, de milhões de brasileiros que tem bolso de classe A e um jeito de pensar de classe C. Então, a classe C é importante, não só pelo tamanho dela na população, eu vou mostrar daqui a pouco entre os internautas, entre o e-commerce também. A classe C é importante porque a classe C de hoje é a classe A e B de amanhã. E é uma classe A e B que não aspira a ser como a classe A e B tradicional. É bolso de A e cabeça de C. E as empresas que souberem desenvolver estratégias de negócios para pegar esse cara agora que a renda dele está melhorando, tem muito mais chance de ser líder no mercado no futuro. Bom, se o Brasil cresceu de baixo para cima, é natural que mercados antes completamente invisíveis ganhassem relevância. Um bom exemplo disso é favela. Eu tenho no Brasil 11,7 milhões de pessoas que moram em favela. 11,7 milhões de pessoas, para vocês dimensionarem o que é isso, se fosse um Estado da Federação chamado Favela Brasileira, seria o quinto maior Estado do país. Vou simplificar. Eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil. Renato, uma favelada não compra. Imagina. Eles movimentam por ano 63 bilhões de reais. O que é o PIB da Bolívia. Só os favelados. Os favelados, os mais pobres. Movimentam mais do que todo mercado da Bolívia. Não, do que o PIB da Bolívia. Se for somar o consumo, eu somo o consumo do Paraguai e da Bolívia. E dá o que os favelados do Brasil consomem. Numa velocidade tão grande, que é muito comum nas favelas, a gente encontrar cenas como essa. Por fora e por dentro, é a mesma casa. Alguém imagina que esta casa e esta casa são a mesma casa? Se não fosse o gelbozano do Corinthians aqui, eu ia desconfiar. Desculpa. Foi mais forte. Mas vamos lá. 85% dos moradores da favela têm celular. Sendo que 22% têm smartphone. Nas favelas, um quarto dos moradores têm celular com dois chips ou mais. Isso é uma história interessante. Outro dia eu cheguei lá no Data Popular, estava atrasado, o porteiro olhou meu telefone, eu fui pegar o meu crachá, ele olhou meu telefone e falou Bonito, esse é o Renato, é o 5? Eu falei, é, é o 5. Desculpa perguntar, seu Renato, mas quanto que o senhor pagou por ele? Falei, eu ganhei de um cliente, eu fiz uma palestra para um cliente, ganhei dele, mas sei lá, deve custar uns 2 mil reais. Tudo isso, seu Renato? Cliente bom esse, hein? Mas vale a pena? Eu falei, sei lá, Zé, vale. Acho que vale. Ele falou, quantos megapixels tem na câmera do seu celular? Falei, 8. Só isso, seu Renato? A TV digital dele é bacana? Eu falei, não tem TV digital, como não, seu Renato, tão caro e não tem nem TV digital, vai dizer que o Bluetooth não é muito bom também. Eu falei, é, Zé, não é. Como é que o senhor faz para chavecar as menininhas no ponto de ônibus, hein, seu Renato? Eu, o quê? Ah, o senhor nunca viu lá uma menina bonitinho, ouvindo no ponto de ônibus, ouvindo música no celular, chegou para ela e perguntou, oi, está ouvindo o quê? Me passa por Bluetooth? Falei, não, Zé, eu nunca fiz isso. Não sabe o que está perdendo, hein, seu Renato? Olha, não queria dizer nada para o senhor, não, mas ainda bem que o senhor ganhou o celular, porque se o senhor tivesse pago, ia ser um péssimo negócio. Eu, como assim, Zé? Ele falou, olha o meu aqui. Ele abriu a gaveta e tirou o iPhone dele. O iPhone do Zé tem câmera de 12 megapixels, TV digital maravilhosa. Um Bluetooth tão bom que transformou o Zé no rei da lotação. E pasmem espaço para quatro chips. Quando ele falou isso, eu do alto da minha arrogância virei para ele e falei, Zé, quatro chips para quê? Você tem quatro bocas para falar, por acaso? E aí eu tomei uma das maiores lições profissionais da minha vida. O Zé virou para mim e falou, olha, seu Renato, eu sei que o senhor é muito trabalhador, chega cedo, sai tarde, de vez em quando eu vejo o senhor na TV. Não sei direito qual é o trabalho do senhor, não, mas o que eu sei é que o senhor não entende nada de pobre. Eu como a cinza. Se o senhor entendesse só um pouquinho de pobre, o senhor ia saber que meu celular tem quatro chips porque ele é pré-pago, como de todo mundo lá no meu bairro. E o bônus da operadora só serve para ligar para a mesma operadora, de TIM para TIM, de Oi para Oi, de vivo para vivo. Eles achavam que eu ganhava um cliente fiel, quebraram a cara, comprei o chip da concorrência. Eu ainda não tinha entendido direito até ele me mostrar a agenda telefônica dele. E na agenda telefônica do Zé, o nome da operadora virou o sobrenome da pessoa. José da Silva Oi, Maria de Lourdes Tim, fulano de tal, claro, para saber que chip ele ia usar na hora de ligar. E é esse o jeito que a classe C tem de economizar, dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil, sete milhões e meio de pessoas rateiam o ponto de Wi-Fi. Fazem vaquinha para pagar o Wi-Fi. Imagina a gente chegar para o nosso vizinho e falar, e aí meu irmão, vamos rachar o ponto de Wi-Fi? Não dá. A nossa senha, a segurança, eles não, cada um paga cincão e a Rocinha inteira tem ponto de Wi-Fi. 52% já são internautas nas favelas, mas olha no detalhe, 78% entre os mais jovens e só 12% entre os mais velhos. Então a nova geração de favelados que está surgindo já é tão conectada quanto a geração do asfaltos. e olha lá, o Facebook passou o Orkut até na favela. Nós já temos 12% de WhatsApp, nós já temos 15% de Twitter e 4% de LinkedIn na favela. A grande questão é que o consumidor, o novo consumidor da classe C incomoda da classe A e B. Isso acontece por quê? Porque a democratização do consumo ocorreu numa velocidade muito maior do que a democratização dos espaços de consumo. Eu tenho certeza que aqui ninguém nunca falou a frase que eu vou dizer agora, mas talvez vocês já tinham ouvido falar essa frase. Este aeroporto virou uma rodoviária. Tenho certeza que aqui ninguém nunca falou essa frase, mas talvez vocês conheçam alguém que já tenha falado essa frase. Acreditem, a culpa não é da classe C, mas a classe A e B se incomodam com isso. Como antigamente era uma coisa mais restrita, tem pessoas que não têm a cultura de viajar de avião. A gente tem players aí no mercado, como por exemplo o CVC, que acabou com a nossa boa vida. Você está no aeroporto, as pessoas agora escutam até música no celular deles sem fone. Você tem que tirar um fone e dá para a pessoa colocar, porque você não é obrigado a ver aquele tipo de música. Me incomoda, me incomoda ver como as pessoas entram nos aviões carregando coisas absurdas. Tem as filas que são incômodas. O problema com meu pai no auxílio libanês há três semanas atrás, mesma coisa, hospital lotado, é um hospital particular, super procurado aqui da região do jardim, chegamos lá e aí, não tinha quarto. Então eu fico muito incomodado mesmo. 55% da elite acha que deveria ser obrigatório ter versão de produtos para rico e para pobre. 50% preferem ambientes com pessoas do mesmo nível social do que eles. 17% acham que pessoas mal vestidas deveriam ser barradas de entrar em certos lugares. 26% da elite acha que o metrô aumenta a circulação de pessoas indesejadas na região e eu juro que eu não entrevistei apenas moradores de Gianópolis aqui em São Paulo. E 17% acha que todo estabelecimento comercial deveria obrigatoriamente ter elevador separado de patrão e empregado. Meu amigo, sabe qual é o único lugar que ele vai conseguir isso? Na internet. Se ele não quiser ver pobre ele vai ter uma relação direta na internet. Estou dizendo assim, os dados são horríveis, mas são uma oportunidade olhando do ponto de vista de negócio. Aqui. Vamos falar um pouquinho de consumo e entrar já na internet. Essa classe C com uma renda de 320 a 1.120 reais por pessoa da família movimenta por ano 1.17 trilhões de reais. 1.17 trilhões de reais é tanta grana que a gente começa a perder a noção do que significa. O que você compra com um trilhão de reais que você não compraria com 100 bilhões de reais? O que você compra com 100 bilhões que você não compraria com 10? A Grécia, talvez. Fora a Grécia, poucas coisas. Um trilhão de reais é tanto dinheiro que lá no Data Popular a gente fez um exercício uma brincadeira e transformou a classe C num país imaginário. Se a classe C fosse um país ele seria o 12º maior país do mundo em população o 18º maior país do mundo em consumo se a classe média brasileira fosse um país ela estaria no G20 do consumo mundial no G20 do consumo mundial e quem é o protagonista desse mundo é o jovem eu tenho no Brasil 42 milhões de jovens de 18 a 30 anos de idade 55% deles são da classe média e a grande mudança que aconteceu no Brasil do ponto de vista de tecnologia é a nova geração que é muito mais conectada do que a geração anterior quando eu pego jovens até os 24 anos 8 de cada 10 acessam a internet os pais deles esse número cai para 44% 44% é como se toda essa nova geração toda essa nova geração viesse conectada diferente da geração dos pais nós vamos ver daqui a pouco que isso empodera os jovens vamos olhar só o começo desse filme a internet não se cansa de dar boas-vindas a cada vez mais brasileiros com a estabilidade econômica e o aumento de renda o computador ganhou lugar de destaque em milhares de lares Carla Milena é Renato e cumpriu-se a profecia né porque o computador tornou-se um eletrodoméstico tão presente quanto a televisão um dos motivos é o aumento da renda do brasileiro o computador único da casa é usado pelos quatro filhos do mecânico Edinaldo ele não sabe ler nem escrever mas sabe reconhecer a importância do computador tudo o que quer saber pergunta para os filhos pra mim pra eles é muito importante isso é mesmo que ter uma pessoa que comunica tudo pra gente isso aí o que você quiser e precisar você encontra no computador é muito bom demais como é que você se sente de estar ensinando sem o pai estou feliz né na época dele ele não tinha isso agora que eu posso fazer alguma coisa eu estino pra ele diferente do jovem da classe A que estudou tanto quando estava novinho né ele não sabe ler nem escrever mas ele sabe a diferença ele sabe a importância que o computador tem na vida dele o fato é que no Brasil a gente tem uma diferença etária até os 38 anos a maior parte da população é internauta acima dos 38 anos a menor parte da população é internauta então é uma questão geracional quando a gente vai ver o gap entre a classe A e B e a classe C de acesso à internet na nova geração é de 34% na geração dos mais velhos é de 214% 214% então nós temos um jovem mais escolarizado um jovem desculpa que é mais conectado do que o pai nós sabemos que enquanto que na classe A de cada 100 reais que um pai bota dentro de casa um filho bota 41 na classe C de cada 100 reais um filho bota 94 ou seja na classe C os jovens contribuem mais para a renda familiar e que na classe média 71% dos jovens estudaram mais do que seus pais a pergunta que eu faço para vocês é quem influencia mais a família quem estudou mais ou menos do que o pai quem é mais ou menos conectado do que o pai quem contribui mais ou menos para a renda familiar em outras palavras o jovem da classe C que nós chamamos no data popular de geração C de geração C são os novos formadores de opinião da classe média brasileira e como é que está a relação da classe média com a internet e qual é o número de internautas adultos hoje no Brasil computador em primeiro lugar é sinônimo de lazer de segurança dos filhos de investimento na educação de contato com a família o moleque pede o computador para a mãe jurando que vai estudar e que aquilo é muito importante para o futuro profissional dele de fato é e depois passa o tempo inteiro no facebook mas está lá a internet e hoje no Brasil eu tenho 71 milhões de adultos internautas o número de internautas é maior no Brasil é que a gente só fez o recorte de adultos aqui 71 milhões de internautas esse número é quando você pega o Brasil é 46% da população quando você pega o Brasil urbano 52 o Brasil urbano com pessoas de 15 a 50 anos de idade 61% da população o fato é que a classe média deixou de ser um nicho e passou a ser uma fatia importante aí dos internautas 54% dos internautas são da classe C dois terços dos internautas são das classes C D e E não é mais nicho não é mais nicho é essa mudança que nós estamos falando quando você olha a proporção histórica em 2001 o número era o contrário dois terços eram da classe A e B hoje dois terços são das classes C D e E vocês entenderam que em pouco mais de uma década como mudou o perfil do internauta só que o que estão nos livros de e-commerce nos livros de tecnologia que a gente faz nos cursos de pós-graduação de tecnologia são dados ou são uma visão e uma análise que considerava a internet ainda algo da elite quando não é 46% dos caras acessam a internet todos os dias 78% acessam ainda em computador muitas vezes do escritório e quando a gente pega do mesmo jeito que a gente fez para a favela a gente pega que 50% dos usuários do Twitter 52% do Face 54% dos usuários do Orkut são da classe C é a maioria inclusive nas redes sociais esse cara posta foto escreve comentários pesquisa preços visita sites de empresas viu alguém reclamando de marcas de empresas faz compras é um canal em que muda a rede social é fundamental porque ela significa uma comunicação bidirecional e não mais a comunicação unidirecional eu separei um slide em que a gente pergunta de todos os meios de comunicação que você tem algum tipo de atividade qual que você mais não gosta que nota você dá de 0 a 10 e as redes sociais tem a maior nota na frente da TV aberta na frente da TV aberta apesar de não ser a atividade mais realizada a TV aberta é maior ainda o uso das redes sociais é a atividade preferida entre os usuários da classe média se tem uma coisa que esse cara gosta é ficar nas redes sociais vamos entender um pouco o e-commerce então no Brasil 22,7 milhões de brasileiros compraram na internet atenção não é transação é brasileiro não interessa quantas transações a pessoa fez o número de transações é infinitamente maior é o número de pessoas que compraram na internet 4,9 vezes entre os mais jovens os internautas mais jovens 4,4 dos 25 ao 34 dos 35 aos 49 anos 4,8 vezes entre os internautas mais velhos cai para 2,2 mas não paramos por aí 30% dos internautas das classes médias fizeram da classe média fizeram compras na internet no último ano sabe qual é o detalhe interessante? é que isso significa 11,3 milhões de consumidores na classe C ou seja não é que a classe C 11,3 milhões de consumidores é metade dos 22,7 milhões de brasileiros que compraram na internet em 2013 é disso que a gente está falando metade se eu junto com o das classes D e E nós vamos dizer que a maioria absoluta dos E-consumidores pertencem à nova classe média portanto nós não estamos aqui batendo papo sobre um nicho de mercado nós estamos aqui batendo papo sobre o novo E-consumidor brasileiro que são os consumidores das classes C D e E esse cara também pesquisa de preço na internet pesquisa preço na internet e muitas vezes ele pode até não fazer por exemplo itens de bens duráveis o cara não vai comprar geladeira na internet porque ele tem medo porque ele precisa saber se o tamanho é legal e também porque ele não tem limite no cartão de crédito dele já que não dá para fazer um carnê na internet mas ele vai fazer toda a pesquisa de preço da compra offline que ele vai realizar na internet 92 milhões de brasileiros já tiveram problemas com alguma empresa 20 milhões reclamaram de alguma empresa no último mês esses caras reclamam aonde? a gente separou aí entre os mais jovens e os maduros o boca a boca é o maior item depois o saque da empresa depois a internet e lá embaixo o procom agora olha entre os mais jovens que é o verde a reclamação na internet já passou até o boca a boca com o vizinho se tem um lugar que o jovem reclama é na internet sabe por quê? porque a internet é um saque a céu aberto porque ele já descobriu que as pessoas respondem muito mais rápido quando você coloca uma reclamação num site de reclamações do que quando você liga para o serviço de atendimento ao cliente o cara sacou e sacou também que quem está procurando um produto ou quem está escolhendo uma empresa para comprar um serviço vai buscar informações na internet de quantas reclamações se entregaram o que pode o que não pode nós temos aí 5,9 milhões de pessoas que fizeram reclamação por meio da internet e 22,6 milhões viram alguém reclamando de uma empresa eu estou dizendo o que? eu estou ampliando o e-commerce e-commerce não pode ser visto apenas como a transação e-commerce é o local que ele pesquisa e-commerce é onde ele vai buscar informações sobre a empresa e a internet é o local que ele reclama e ou a gente consegue enxergar a internet de forma integrada ou nós estamos fora do jogo para a gente concluir qual é o principal desafio para conquistar a nova classe média brasileira? o principal desafio é romper com o que nós chamamos no data popular de dissonância cognitiva que separa o mundo corporativo do universo das classes C, D e E é um outro jeito de ver o mundo são outros valores outro senso estético a classe A e B adora tons pastéis a classe C odeia o pretinho básico ela quer cor é tudo alegre colorido extravagante farto aquilo que as agências de propaganda chamam de brega mas que não tem nada de brega tem a ver com as referências estéticas da cultura popular brasileira para mostrar o que é isso na prática a gente pegou um anúncio publicitário e mostrou para pessoas da classe A e para pessoas da classe C para ver o que cada um deles entendia desse anúncio Ah, essa aí eu acho que ele está passando que a Helmand combina com tudo ele mostrou aí massa, carne, frango peixe, camarão aquela com qualquer um desses alimentos ela fica boa eu compreendo gostosuras vai ter esses sabores agora de Helmand porque tem Helmand limão né agora vai ter peixe frango também é, carne coisa gostosa para todo mundo comer risqué ela é imortal no cinema como modelo como história tudo isso então o que eles querem representar é que o esmalte vai ser para sempre é uma tendência que vai ser eterna ela lembra a Merlin e Morro eu acho que com essa cor rosinha de menininha ele quis mostrar e a menina usando o vestido vermelho quis mostrar que você pode ser sensual mesmo usando o esmalte rosa achei que quiseram abusar bastante da sensualidade dela dizer que a mulher fica mais sensual mais bonita esteja na frente das mulheres aí né ela usando acredito que as outras mulheres queiram usar também né ok mulher sexy tem que ser né eu também acho porque o rolom é muito interessante ele vira de cabeça para baixo isso eu acho legal é eu acho porque você por exemplo quando não é de cabeça para baixo você tem que virar e esperar um pouquinho né umedecer o rolom então muito bem bolado bem bolado isso eu acho legal ah eu acho que eles fizeram tipo tem coisas que ficam melhor de cabeça para baixo porque as vezes você está usando um produto e ele está acabando e você tem que deixar ele de cabeça para baixo isso já vem de cabeça para baixo a proteção para as mulheres eu adoro isso aí eu não entendi muito bem porque o cabelo dela estava levantado para cima porque é rexona o que eu entenderia disso você fala do cabelo dela ou desdorante eu acho que o desdorante eu acho que o desdorante é interessante eu acho que foi uma revolução que veio de uns tempos para cá que isso está sendo muito bom mas pelo cabelo dela eu não entendi se ela usa gel acho que o desdorante não tem nada a ver antigamente mulher bonita era avião hoje é ultra leve esse regime então tipo tem que tomar agora na dais sabe assim daí com essa frase antigamente era bonito com aquele corpão hoje em dia não tem que se falar magreza se tiver alguma coisa que comprove que o refrigerante magreza eu acho legal é um marketing interessante ela está de patins magra e um guaraná da id antigamente mulher bonita era avião hoje é ultra leve não eu discordo tudo bem você vai tomar então você só fica magro se tomar sem refrigerante meus amigos a mensagem que eu queria deixar para vocês é que o Brasil mudou e vai continuar mudando que essa mudança social do nosso país atingiu já os consumidores que não dá para pensar em estratégia digital sem olhar para os milhões de brasileiros que entraram agora na internet eu não sei se vocês sabem mas na classe A e B 26% dos internautas da classe A e B viraram internautas no último ano 35% dos internautas da classe D e E viraram internautas no último ano e as empresas que não tiverem um olhar atento para o consumidor que tem um jeito próprio de comprar de se comunicar e de se relacionar na rede vão estar perdendo a chance de conquistar o mercado que mais cresce no Brasil o mercado de 1.17 trilhões de reais o mercado da nova classe média brasileira espero que vocês tenham gostado muito obrigado pela atenção de vocês aplausos e aí e aí e aí e aí e aí